Oi gente, estou aqui nas minhas redes sociais para agradecer o carinho de todos. Em especial um amigo, um irmão que o rádio me deu. O nome dele é Jordi, ele é locutor na Rádio Fraga, na Espanha. Ele está sempre aí acompanhando o meu trabalho, me incentivando. E hoje de manhã ele enviou um vídeo para mim, um vídeo carinhoso. E eu fiquei muito feliz e eu quero que você assista também. Jordi, muito obrigado pelo carinho, pelo incentivo. E um dia vamos nos conhecer pessoalmente, tá bom? E agora o vídeo do meu amigo e irmão Jordi. Bom dia, família. Bom dia, meu amigo Toninho Bondade. Eu sou o Jordi, locutor radialista na Espanha. Eu estou saludando o meu amigo Toninho, fazendo rádio em Rádio Fraga, viu? Estúdio número 1, número 1, Rádio Fraga. E fazendo rádio sempre pensando no meu maestro Toninho Bondade. Abraços desde a Espanha. Abraços desde a Espanha.